3 de julho de 2017 Queridos filhos, coragem! A estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas vós não estais sozinhos. Meu Filho Jesus caminha convosco. Confiai nele que veio ao culto e vos conhece pelo nome. Caminhais para o futuro de grandes confusões espirituais e caia com a verdade do meu Jesus e do verdadeiro magistério da sua igreja. Não recueis nas mãos do Santo Rosário e a Sagrada Escritura. No coração, o amor, a verdade. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que é onde vive. Cuidai da vossa vida espiritual. Tudo nesta vida passa, mas somente a graça de Deus em vós será eterna. Enchei-vos do amor do Senhor e tudo acabará bem para vós. Avante na defesa da verdade. Lembrai-vos sempre. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto